Eu tô ficadaí, tá? Não, pode ser. Eu tô ficadaí, entendeu? Eu tô ficadaí, entendeu? Você que me postou? Não, eu vou fazer isso aí, divido todo mundo com ela. Filha, o máximo a gente divide, eu nunca perco nada. Ahhhh! Meu Deus. É, meu Deus. A cama dela é maior, a cama dela é maior. A cama dela é maior, a cama dela. Porque ela parece um bife. Ela vai se trocar de lado.